A CIDADE NO BRASIL 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 fazermos como é que isto depois se mantém, porque o projeto inicia, tem um meio e tem um fim, mas depois nós não queremos estar apagados àquilo a vida toda, temos que passar aquilo a outras pessoas que façam manutenção. Mas isto, meus caros, isto é literalmente o que está acima do iceberg. Isto é o que está à superfície. Isto é aquilo que nós, quando vamos pegar num projeto de desenvolvimento de sistemas de informação, é aquilo que nós já estamos todos à espera. Isto é a baunilha, não é? É o pão com manteiga. Tem que ter. Isto tem que existir. O problema não é isto, o problema é que isto está abaixo da linha de água, não é? Há muito mais, isto é a velha metáfora do iceberg, tem nove vezes mais ou dez vezes mais abaixo da linha de superfície do que propriamente o que está acima. Já agora, não sei se notaram a fotografia é a mesma, não é? Pronto, só para um detalhe. Então começamos a ver aqui algumas coisas, que é, por exemplo, o que nós que formação é que nós temos que dar às pessoas? Temos algum equipamento novo, as pessoas precisam de saber como é que isto funciona. E com base em quê? Em procedimentos. Nós temos que descrever os novos procedimentos. Vejam bem, uma caixa, nós olhamos com uma certa superioridade intelectual para as pessoas que estão numa caixa numa loja. Acreditem que aquelas pessoas não têm nada de burras. As pessoas são muito inteligentes, passam por lá coisas que vocês não imaginam. As fraudes possíveis dos clientes, e deles próprios aqui, às vezes de certa forma, as fraudes possíveis dos clientes, eles estão super atentos a tudo. E, portanto, eles, para poder estar numa caixa, eles têm que estar dias ou semanas em formação sobre muitos assuntos diferentes. Agora, de repente, existe uma máquina em que aparentemente eles não são necessários. Não é bem assim? Continua a ser necessária uma pessoa, não para uma caixa, mas para várias. E essa pessoa só não tem que fazer algumas funções, mas tem que fazer outras. Isto tem que ser reescrito. Agora, isto tem que ser reescrito pelos programadores? Não, não necessariamente. Já lá vamos. Mas tem que ser feito. Outro ponto ainda é, coisas como os sacos e outros consumíveis. São coisas diferentes. Estamos a falar de hardware. Quando falamos em hardware, as coisas de repente começam a ficar um bocadinho mais complicadas. Portanto, se nós estamos a falar de uma coisa que tem uma existência física, e que não é só a gente escrever umas coisas num computador, compilar e está feito, ou às vezes já é preciso compilar, não é? Então, as coisas tornam-se bastante mais complicadas. Nós temos que ter mais atenção em todas as coisinhas que se passam. Outro ponto ainda é a questão dos pesos dos artigos. Eu não sei se vocês têm ideia de como é que funciona uma caixa self-checkout. Mas, por exemplo, quando eu passo este artigo, este código barras de uma caixa self-checkout, existe um peso que está guardado de passagens anteriores deste artigo naquela caixa. E quando eu coloco este peso na caixa, agora não está ali a primeira imagem, mas quando eu põe isto no lugar do saco, existe lá uma balança de precisão que vê exatamente o peso deste artigo. E depois, mais ou menos uma tolerância, ele aceita este artigo se o peso for mais ou menos dentro daquilo que está à espera. Mas se alguém puser, ler um artigo e puser dois, ou então ao contrário, bebeu metade da garrafa, leu o código, mas de repente há um peso diferente, a máquina vai dar um alarme. Certo? Então, para nós evitarmos estes alarmes no início, ou ao contrário, para nós termos alarmes certos, teve-se passar dias e dias e dias a pegar nos principais artigos da loja, que são dezenas de milhares, para poder ir lá ensinar ao sistema quais são estes novos pesos dos artigos. É um trabalho muito simples, em termos de... é muito mecânico, mas teve que ser feito. E teve que ser feito, fomos nós o primeiro retalhista mundial a fazer isto. Ninguém estava a pensar fazer isto antes. E nós, ao fazer isto, garantimos que as primeiras vezes que as pessoas fossem a passar, que já não havia dúvidas, que já não havia questões existenciais e erros. E, portanto, foi algo que nós nos apercebemos muito rapidamente dentro do âmbito do projeto. Outro ponto, por exemplo, é inquéritos. Se nós temos ali um sistema novo, nós achamos que ele vai funcionar, que é maravilhoso, mas, ouçam, de que é que serve a nossa opinião? O que interessa é a realidade. É a opinião de quem? Do utilizador final. O utilizador final, à boca das urnas, ou seja, à saída da caixa, às vezes nós estávamos lá à frente com um inquérito do tipo, e nós fizemos dezenas e dezenas e dezenas de inquéritos, para termos a certeza que, de facto, os clientes estavam a apreciar este tipo de serviço. Eu ainda ontem estive a olhar para refrescar a memória, já tinha feito isto há uns tempos, mas estava a refrescar a memória para as estatísticas, e lembro-me que houve um dia que eu estive, durante várias horas, durante uma tarde, fiz mais de 100 inquéritos às pessoas, e era tipo, em quase 100 inquéritos, 98, 99, o que é que era, havia apenas duas pessoas que não tinham achado piada ao sistema. Todas as outras acharam aquilo incrível, de arrasar. Houve uma velhinha que se agarrou a mim, tipo, a dizer, eu nunca mais vou precisar de uma caixa, de me sentir apressada numa caixa, porque ela tinha o seu ritmo, lento, ela lia as coisas, pegava nos artigos, lia as coisas, colocava-as no saco, há o ritmo dela, e não a despachar por causa dos clientes que vinham atrás dela. E isto faz uma diferença enorme na forma como as pessoas, como isso funcionava, e nós não gostávamos à espera disto. Quando nós estávamos em equipa, perguntar a nós mesmos, em reunião de equipa, fazer brainstorm, como é que nós achamos que as pessoas mais velhas vão gostar deste sistema, ou será que não vão gostar? E toda a gente dizia, ah não, vão ter muitas dificuldades, aquilo é muito complicado, ah, eles não vão ouvir bem, porque ele tem voz, tem indicações por voz. Todo o tipo de desculpas, mas quando chegámos ao final, a conclusão final era, as pessoas de idade que utilizavam este sistema, 100% diziam que era maravilhoso. E nós não estávamos à espera disso. Portanto, isto conta, isto tem valor para demonstrar que aquilo que nós fazemos, de facto, tem interesse por eles também. E depois, além de inquéritos, havia estudos de mercado, que são inquéritos muito mais complexos, feitos por professores profissionais, que sabem mesmo fazer inquéritos, que demoram não sei quanto tempo a preencher, mas que depois tiram conclusões muito mais científicas, vai lá. Além de maior quantidade, fazem várias lojas, e, portanto, o bom daqui é que vieram corroborar a nossa visão sobre o sistema, que era, funcionava, era apreciado. E era apreciado de uma forma que nós podíamos dizer, apresentar isto a um superior hierárquico e dizer, olha, está aqui o resultado, onde estou de mercado, não acredito em mim, acredito no que estas pessoas estiveram a fazer. Isto tem muito valor. Vocês já pensaram quantas vezes é que nós fazemos isso nos nossos projetos, de sistemas de informação? Sei lá, uma, duas, zero. Isto é muito importante, saber de facto se as pessoas utilizam ou não. Quantas vezes é que nós já ouvimos falar de A-B-Testing? Certo? Mas depois nós fazemos isso. Isto da A-B-Testing já é mais à frente. Isto aqui era o mais básico possível. Era uma folha de A4, com 10 ou 11 questões. Diga sim, diga não, quantos anos tem, por aí fora está aqui. Isto é uma coisa que se faz muito facilmente. Pode-se fazer isto com o Google Forms, pode-se fazer isto offline, pode-se fazer isto só de boca, mas é muito importante nós termos esta visão. Por exemplo, comunicação externa. Sim? Uma aposta como assim? Uma aposta. Uma aposta. Algumas centenas de clientes. Agora não sei dizer exatamente os valores, mas podia ser entre dezenas e centenas de clientes em cada loja. Que é para depois termos uma forma de comparação de loja para loja, saber como é que as coisas estavam a correr. E eram mais ou menos os mesmos valores de loja para loja. Havia poucas variações. Mas vocês vieram-se para sistemas estrangeiros? Já existiam de algum lado? O sistema do self-checkout? O sistema do self-checkout em si é só uma integração, ele já existia. O que nós fizemos foi customizações e algumas alterações para o sistema português, para a forma de nós trabalharmos. E uma integração com o sistema de front office da Sonata. Existia self-checkout em todos os países, não é? E vocês conhecem o sistema português aqui em Portugal. E analisaram o mercado. O estudo do mercado foi feito também sobre como é que há a utilização desses países. Nós percebimos como é que eles faziam. Bastávamos falar com os frontecedores. Iamos a algumas lojas. Eu próprio fiz algumas visitas a algumas lojas. E percebemos como é que isto funciona. Em Espanha, na França, no Reino Unido principalmente. Em relação à comunicação externa. O que é que se passava em 2004? Vocês já... Portanto, foi em 2004 que começámos a vender a ideia do projeto. 2004? Euro 2004? O que é que aconteceu também? Vocês lembram-se na altura o que é que aconteceu? Durão Barroso a sair para a Comissão Europeia? Lembram-se disso? Não foram propriamente momentos assim muito famosos? Quer dizer, quem tivesse gostado disso. Mas naquela altura havia... A sociedade estava um bocado ao rubro. Havia milhares de pessoas a serem despedidas por semana. Não é por mês? Por semana havia empresas a fechar a torta e a direita no Val do Ave. Em Santa Maria da Feira, as empresas de calçada e de testes no Val do Ave. Em todo o lado, isto estava a acontecer. Havia uma preocupação enorme com o desemprego. E isso foi algo que nós nos apercebemos logo desde o início do projeto. E dissemos e descansámos às pessoas e ainda hoje mantemos isso. Que é, isto não ia causar o desemprego. Esta comunicação foi feita interna e externamente. Tivemos de fazer isto internamente para garantir que os nossos colaboradores estavam alinhados com isto. E dizermos, nós se tínhamos antes 10 caixas, agora passamos a ter 14 caixas. Passamos a ter mais caixas abertas. Logo, o que estamos a dizer é que há mais fluxo e os clientes conseguem mais rapidamente fazer as compras. Esta comunicação, esta segurança que nós transmitimos às pessoas é muito importante. Vejam bem, se nós estivermos a trabalhar em inteligência artificial agora, toda a gente fica, ah, meu Deus, isso vai roubar os empregos todos. Se nós estivermos a trabalhar em blockchain, ah, meu Deus, não sei quem, agora arranca os bolsos. Qualquer tecnologia que a gente crie, há de haver sempre pessoas que têm qualquer coisa contra. Há sempre anticorpos. Portanto, é muito importante, se vocês estiverem a trabalhar em tecnologias muito inovadoras, que vocês consigam comunicar previamente qual o impacto, não vai ser assim tão grave como esse. E podemos dizer, ah, a inteligência artificial vai ser espetacular e mesmo assim, o impacto, se nós viermos a ter algum impacto negativo, não é para já, não é sequer na próxima uma ou duas gerações. Nós estamos muito longe ainda daquilo que nós estamos já a imaginar que vai ser o pior cenário possível. Mesmo as próprias, as pessoas que estão mais, entre aspas, contra ou negativas no que diz respeito à inteligência artificial, dizem que só daqui a uns 50 anos é que a gente se pode, é que devíamos estar verdadeiramente preocupados. Talvez seja 20, talvez seja 100, a gente não sabe. Mas a verdade é que se nós comunicarmos mais facilmente, temos o apoio das pessoas. E é muito importante. Se nós tivermos coisas que vão alterar formas como as pessoas trabalham no dia-a-dia, as pessoas têm que estar à vontade, o seu local de trabalho não vai estar em xeque, não vai ser colocado em xeque. Outro ponto é a sinolética, que é uma coisa perfeitamente óbvia aqui. Nós temos ali uma ilha com quatro caixas. Imagina, vocês já devem ter utilizado em as caixas de salvo-secado, presumo eu, não é? Porque quando nós chegamos a um lugar qualquer, nós temos lá um local central onde as pessoas chegam, até que se uma por lá uma ilha com alguns produtos, e depois temos duas caixas de um lado, ou três, e depois temos duas ou três caixas do outro lado. E também isto aqui, para um bocadinho, isto é fila única ou é duas filas? Isso pode criar confusão. Então tem que haver, no mínimo, uns autoculantes no chão. Tem que haver, para que as pessoas possam ver, porque não é toda a loja que vai ficar assim com estas caixas. Então tem que haver uma forma lá em cima, assim, a esta altura desta calha, algo que diga o nome daquela caixa é aqui, para as pessoas saberem para onde é que se devem dirigir. E quando as pessoas vão de uma loja, de Matozinhos para a loja das Antas, ou a loja de Gaia, ou a loja de Loures, ou seja o que for, as pessoas já sabem que quando vão a lojas diferentes da Insígnia Continentes, já sabem perfeitamente que aquele tipo de sinalética diz respeito a esta caixa. Isto tem que ser standardizado. E, portanto, tem que ser algo que seja perfeitamente claro às pessoas para encontrar este serviço, que as pessoas já esperam que exista este serviço. Portanto, a sinalética é fundamental. Quem diz sinalética diz a comunicação à entrada também da loja, que é ter um filhete para as pessoas saberem que podem fazer as compreensões no final, registrar as compreensões no final. Tem que haver todo o tipo de, por exemplo, de pessoas que estão na caixa, nas quatro ou seis caixas que existem, em vez de estar cá atrás na secretariazinha que eles têm de apoio, essa pessoa, no início, quando ninguém conhece o sistema, pode estar lá à frente e chamar os clientes e dizer, olha, venha cá experimentar. Tudo isso conta. Portanto, é uma sinalética mais de pessoas do que propriamente de sinais impressos, mas também conta. Desculpa o Lá. Sim, força. No posto que vieram, acontece muitas vezes, as pessoas serem todas numa fila só, às para as quatro, quando está a comunicar o chão. Mas depende, tem que ter o chão, não é? A cidade não está a comunicar o que fazer o trabalho do chão. Eu acho que há lojas que ainda fazem uma fila única, outras fazem duas filas. Depende muito. Depende de loja para loja. Talvez isso se confunda um bocadinho. No que diz respeito à segurança, é uma grande preocupação. Vejam bem, se as pessoas de repente começam a ser elas próprias a registrar os artigos, obviamente que há uma preocupação, que é, será que eles vão registrar os artigos todos? Será que não há uma forma de escapar? Não há uma forma de fazer fraude? Obviamente nós estávamos preocupados com isso. E não só, também estávamos preocupados com pessoas que se podiam enganar e registrar a mais. Pode acontecer. Houve casos no Reino Unido, quando se fez o chamado self-scanning, que é ter um dispositivo e nós vamos lendo, à medida que vamos fazendo compras, vamos lendo os códigos de barras. Havia pessoas que liam mais de uma vez, por engano. E não se importavam, tipo, ah, não, li, já tenho certeza que fui lido, já ninguém me chateia. E, portanto, depois não tiravam. Isto acontecia. Mas isto também não é válido. Os retalhistas não querem que os seus clientes passem por esse tipo de situação, não é? Portanto, aqui, na segurança, obviamente, preocupávamos que não houvesse esse tipo de situações, mas, por outro lado, também nos preocupava, também nos preocupava que as pessoas soubessem que estavam à vontade, pudessem estar à vontade. Não havia, não houvesse qualquer tipo de atritos, vá. Já viram até agora, isto tem pouco a ver com sistemas de informação, não parece? É pouco, parece-se que isto não é programação. A maior parte disto, pelo menos, aqui, olham para isto, não, não tem programação nenhuma. E, finalmente, auditoria e quebra, que é haver equipas, já existem equipas nos retalhistas, retalhistas que, se parece, têm sempre equipas de auditoria, têm sempre equipas de quebra. Quebra significa que há, por exemplo, um artigo, se alguém descobre um artigo no meio da loja que alguém bebeu e deixou lá, chama-se quebra, ou seja, é uma perda. O artigo vai para o lixo, mas, antes, contabilisticamente, tem que ser dada abaixo desse artigo. E, portanto, se há artigos que são, imagina que há artigos que são um alvo de roubo, é uma quebra que só se descobre no próximo inventário. Mas isso tem que ser feito, há estudos que são feitos, de loja para loja, ao longo do tempo e por aí fora, para nós sabermos se, de facto, houve mais quebra ou não. E, portanto, essas equipas tiveram que estar envolvidas, porque eles próprios não estavam envolvidos. Então, vejam bem, é uma equipa que diz que eu sou, entre aspas, o dono das lojas todas da zona norte, sou responsável pelas lojas e estas lojas têm que ter certos indicadores de quebra que não podem ultrapassar certos valores. De repente, entrar aqui o Norberto, e outras pessoas, obviamente, não era eu o único, a fazer um projeto que, de repente, faria, se eles achassem que isso acontecesse, disparar esses valores. Eles não estavam confortáveis. Não é só porque aparece uma inovação toda bonita e que o Norberto diz que é para fazer, que eles ficavam contentes com isso. Portanto, se existem formas atuais de fazer as coisas, eles, obviamente, lhes interessa garantir que as coisas são mantidas dentro daquilo que são regras normais de funcionamento e que não vamos pôr em causa a forma como eles trabalham atualmente. Se o pusermos, então que façamos uma coisa completamente diferente, mas não são as pessoas certas para dizer como é que essas coisas devem ser feitas. Isso há de ser assim para um nível superior. Portanto, ter uma equipa de auditoria que já existe é garantir que as coisas funcionam bem. Ter uma equipa de quebra que diz, sim, de facto, não há tanta quebra como antes, ou a quebra igual, ou a superação do que for, mas conseguir, no mínimo, medir a quebra que existe. É absolutamente fundamental. Lembre-se agora outra vez. Se vocês tiverem a fazer um sistema qualquer, um sistema novo, que vá substituir outro, quantas vezes é que nós fazemos este tipo de coisas? Quantas vezes é que nós medimos o impacto dos nossos projetos? Depois de eles já estarem feitos? Já não digo, isto não é durante, isto é depois, obviamente. Este depois pode ser durante anos. No caso de uma empresa como o Mancionei, ou outras empresas quaisquer, são coisas que demoram tempo, se nem que têm um tempo para sedimentarem, para se reajustarem. E, obviamente, sim, és a dizer qualquer coisa? Não, não é? A questão é, e dependendo do que é a responsabilidade de fazer isso, da empresa de banco ou da empresa de compra? A empresa de compra, compra, não gostei. A questão é que, às vezes, nós formamos com um budget produzido, ou normalmente os budget são uma alocação... Ah, ok, Pedro, sim, do teu cliente, só do teu cliente, bem, isso tem que ser do cliente, obviamente, não é? Mas acho que nos interessa, se vocês, se perguntam lá, quem for responsável por um projeto inicial-fim, e é um projeto que até sejamos nós os próprios clientes, não é? Que seja uma coisa para a própria empresa, acredito que nos interessa bastante ter acesso a toda esta informação, temos mais controle sobre isso. Claro, depois temos de ter... Percebemos também que há sempre uma questão que é, quero fazer um novo projeto, quero fazer mais um projeto, e por aí foi, não é? Claro que é super interessante e adorado a estar envolvido num projeto que envolvesse os espaços todos, a questão aqui é que, bem ou mal, nos projetos que estão envolvidos, se eu chegasse a um patamar desses, o projeto teria, imagina, 30% para desenvolvimento, e o evento para... Corre-se que estou enganando. Mas através de uma empresa que faz, por exemplo, o lab marketing, não é? Ou faz mais... Não 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 não... Se eu estou enganando. É uma solução... Se tu tiveres um projeto novo, que substitui, por exemplo, um site anterior, interessa saber no mínimo ter consciência de se isto tem um impacto maior nas vendas, se está a vender mais ou não. Porque nós podemos dizer que é uma coisa... É espetacular o novo site, é lindo. E se ele não vende mais? E se ele... Se houver ali uma falha qualquer, um gargal, que nós chegamos à conclusão só depois, mas nós não estivemos a ver e, portanto, aquilo que pode estar a perder vendas pode haver ali uma hemorragia de vendas quantas vezes é que isso pode acontecer? e acontece no volume disso é feito mas há tantas com o interesse e com a importância que estás aqui a te por ir e conto na razão muitas vezes o cliente final seja o cliente final ou não porque às vezes pode ser subcontratado nem sempre está preocupado com esta listagem toda mas muitas vezes correio-me se estou enganado mas vocês já às vezes sabem quando fazem propostas comerciais podem até fazer propostas que estejam dependentes do sucesso do projeto e podem dizer olha, se o ROI for X é o standard mas se eu tiver um ROI superior a tanto eu até posso pedir mais podemos fazer um trabalho ou seja, até podem dizer fica mais barato se nós não conseguimos atingir os objetivos mas se eu vos conseguir pôr a vender mais de 20% eu quero um bocadinho eu quero um bocadinho uma fatia desse bolo mas para isso tem que se medir o antes e o durante e o depois não é? claro é isso e muitas vezes há muitos projetos que são mesmo isso são dependentes do sucesso do projeto são projetos em que um cliente nos aborda e diz vamos ser parceiros as suas palavras as palavras que vão ali direto ao coração isto quer dizer que se houver risco eu vou ficar sem nada e isso acontece só que então nós podemos defendermos não, não, não queremos saber vendas antes durante e depois e se fizerem o site têm acesso às métricas todas têm os logs todos sabem isso têm o clickstream sabem melhor do que ninguém não é? melhor do que os próprios clientes sabem isso portanto medir o resultado das nossas ações nem que seja fazer isto de uma forma mais automatizada e dizer que agora entra aqui um módulo de analítica é uma coisa que pode-se pagar automaticamente ao fim de muito poucos projetos mesmo portanto pensem nisso como é que nós conseguimos medir o impacto das coisas que nós verdadeiramente fazemos por exemplo o exemplo que eu estava a dar há pouco da Self.ai nós dizemos lá que é fazemos as compras no minuto e de facto é é o follow enquanto a pessoa tiver follow ou se quiser dizer aquilo em trans ou quatro vezes separadas pode dizer as compras todas mas de facto conseguimos fazer isso agora o interesse é demonstrar que conseguimos fazer porque nós dizemos ah isto é só o tempo que demora a fazer mas temos que demonstrar isso tudo bem está tudo bem e este último agora já está é isto que nós estamos a falar portanto já não vale a pena estar agora a voltar a este ponto vou mostrar aqui alguns exemplos dois ou três exemplos que entretanto já agora estes problemas já foram todos resolvidos por isso não há nada de problemas aqui não há problemas de de informação suspeita ok uma das coisas que nós juntámos inicialmente aliás nós juntámos antes oficialmente foi só no dia de inauguração e foi logo quando uma das pessoas um dos nossos chefes foi lá e testou e quebrou logo aquilo à primeira há um há quase uma maldição das demos tudo que pode correr mal não é? tipo o Lady Murphy corre mal então foi alguém que pegou num pacote de iogurtes e não sei se vocês já repararam os pacotes de iogurtes têm um isto tinha ali um laser mas não apanha grande coisa vou ali à frente com licença os iogurtes tipicamente têm um código de barras aqui unitário que é por acaso nós queremos separar os iogurtes mas também tem aqui por baixo ou pelo lado do outro lado do papel um iogurtes um código de barras que corresponde ao pacote agora imaginem eu tenho um pacote de iogurtes em que eu leio acidentalmente ou não um código de barras unitário mas depois coloco lá o pacote todo e se a questão lá das balanças não estiver bem feita aquilo pode passar o artigo todo eu só pago um artigo mas passam um N é um bocado chato não é? nós tivemos isto é uma coisa que tem que ser evitada isto mas caros para resolver isto não me passa nada pelos chamas de informação por acaso passou resolveu-se dessa forma mas vejam bem isto é uma coisa que é dos próprios fornecedores e há uma decisão mesmo de negócio que diz nós temos que continuar a ter artigos com códigos unitários porque as pessoas nós queremos dar a possibilidade aos clientes de tirar os artigos e poder comprar a unidade em vez de ter que comprar ao pacote enquanto houver isso não há uma forma de resolver este problema certo? mas na verdade os grandes benefícios não deixam tirar o... não deixam... enquanto eu estava lá no continente deixava sim, perfeitamente nas outras não na concorrência como é que é cujo nome não pode ser mencionado sim basicamente alguns não deixam de fazer isso tanto que alguns de facto não têm sequer o código de barras unitário mas às vezes é o mesmo artigo isto é o artigo que está a venda em todo o lado só que eles não deixavam-se parar e se nós chegássemos lá só com o artigo olha, desculpe mas isso faz parte de um pacto que têm que ir buscar os outros três pois é isso por isso é que eu estava a dizer porque acho que já não aconteceu e o que eu posso dizer enquanto pelo menos nós estivemos a lançar o self-checkout esta regra tinha que ser mantida ou seja, nós tínhamos que ter os códigos de barras nos dois artigos só depois é que começávamos a ter lá artigos diferentes sim, tem que se resolver isso de formas que agora não vale a pena entrar no detalhe vocês viram claramente adormecer portanto, não há altura do dia certa para dizer isto outro ponto que aconteceu é o take away no take away por exemplo se eu quero levar rissóis e chamuças e não sei mais o quê as pessoas para o poupar vão pôr tudo dentro do mesmo saco e depois o que é que lá põem? põem lá um, dois códigos de barras ou três ou se quisermos um por cada referência o que acontece? eu chego com este artigo lá à caixa e vejam bem tem lá três códigos de barras o artigo num self-checkout como é que funciona? eu leio um código de barras e tenho imediatamente que colocar esse artigo no saco ora, se esse artigo ainda tem lá dois códigos de barras que eu não li o que é que vai acontecer? dá um alarme imediatamente aquilo era um caos este resolveu-se muito facilmente só dizemos às pessoas olha, a partir de agora vocês vão ter que pôr uma referência em cada saco já não podem pôr duas referências no mesmo saco é uma questão mínima é só de formação de procedimento mas vejam bem estas pessoas que faziam isso nem sequer estão na caixa são pessoas lá dentro da loja estas pessoas dentro da loja nem sequer tocam num self-checkout se for preciso nunca vir um na vida claro que veem mas estou a exagerar mas essas pessoas tiveram que ter formação para deixar de fazer isso e isto não é lá está é uma é uma pequena alteração uma coisinha de nada mas tinha um impacto enorme à frente cada vez que apareceu uma coisa destas um artigo destes com dois ou três códigos de barras num self-checkout as meninas que lá estavam na caixa chegavam lá ok, olhavam para aquilo e agora mãos à cabeça como é que eu vou resolver isto entretanto passa dez segundos vinte, trinta um minuto, dois minutos o problema finalmente é resolvido estou a exagerar claramente não quero este tipo de tempo mas dez segundos numa caixa é uma eternidade é tipo um segundo de silêncio na rádio não funciona não pode acontecer senão as pessoas mudam de estação aqui é a mesma coisa as pessoas deixam lá as coisas e vão-se embora isso não pode acontecer portanto foram tomadas todas as precauções mas também para que isso não acontecesse outro ainda é um problema que nós notámos e felizmente resolvemos tipo assim mesmo foi a boca das urnas isto aqui pode não perceber se é uma parte de um saco quando nós temos agora os sacos agora são pagos certo? mas antigamente quando os sacos não eram pagos então quando se puxava um saco era suposto que o outro abrisse então havia um colante havia uma parte ali que é basicamente aquele triângulo que parece um coração invertido que quando nós puxamos um saco ele puxa o seguinte só que isto não estava a funcionar estava tudo colado colado mesmo com calor o que significava que se eu puxava um saco vinham todos um caos incrível isto tinha alguma coisa a ver com o self-checkout? claro que tinha tinha alguma coisa a ver com o software? zero mas o sucesso é medido pelo todo nós podemos dizer aos programadores olha vocês fizeram um excelente trabalho mas se depois chegava ao fim as pessoas não conseguiam pôr os artigos no saco de que é que servia? as pessoas compram entre aspas o conceito pelo todo e não apenas porque porque havia lá uma coisinha qualquer que funcionava sei lá funcionava a parte da voz o fluxo todo estava maravilhoso sem falhas nenhumas mas depois uma pessoa puxa um saco e vem em 10 ou sem isto não está a funcionar claramente resolvemos isto portanto os sacos foram todos substituídos a tempo e outros foram devolvidos ao fornecedor com uma nota para dizer não volta a acontecer outra coisa engraçada que aconteceu isto foi uma falha do fornecedor que nós resolvemos tipo na hora isto aqui é a saída de troco estão a ver aqui duas saídas do lado esquerdo e do lado direito e são dois arcos não é? e há caixas que são espelhos umas das outras conforme as que estão do lado esquerdo ou do lado direito são um espelho em que umas sai o troco do lado esquerdo e outras saem do lado direito não perguntei porquê mas é complicado a verdade é que neste lado que ali está as moedas aquilo estava ali um bocadinho para o lado mais não estava bem feito e se eu vi uma moeda grande 2€ por exemplo encravava e depois as seguintes já não vinham e ficava ali todos os trocos e depois as pessoas carregavam e depois as moedas saiam por todo lado felizmente não estávamos este tempo então literalmente é pegar uma pessoa da manutenção da loja pegar um esmeril e fazer um buraco maior está simples como isto mas era absolutamente fundamental porque se acontecesse uma coisa desta já viram? as pessoas têm uma experiência espetacular mas depois de repente têm que andar à procura das moedas no chão porque elas caíram despejaram-se todas ou então estão lá algumas podem ter caído para dentro da máquina já viram o caos que isto é? lá está a experiência como um todo não estaria a funcionar então pensei assim isto claramente não era um projeto típico um projeto típico de sistemas de informação é que nós fazemos um projeto programamos o que temos a programar fechamos damos um lançarote na fita de embrulho toma lá assim o cliente onde é que estava no próximo projeto e assim sucessivamente isso era o que eu pensava mas depois comecei a andar para trás e pensar hum será que eu não tenho assim mais alguns casos? por exemplo eu estive envolvido num sistema na Fidelity Investments que era um sistema de atendimento por voz um atendimento automático ou seja nós lá está falávamos para o telefone com reconhecimento de voz já foi há 20 anos foi em 98 a 99 2000 o sistema nós falávamos para o sistema e tínhamos a nossa por exemplo o balanço da conta com o dinheiro que eu tenho investido nesta empresa e eu falava literalmente a voz natural tal como hoje em dia existe o natural language processing já na altura havia uma coisa assim muito proto mas havia mas funcionava achava eu até ao ponto em que vejo fizemos este sistema na Alemanha fizemos isto reunido no Japão também quando nós começámos a perceber pelas vozes que nós ouvíamos que as pessoas tinham imensa dificuldade em fazer-se entender quando por exemplo estavam numa estação de metro ou de comboio queriam saber a avaliação da sua conta e diziam isso em voz perfeitamente audível mas havia muito ruído por trás e esse ruído por trás numa linha telefónica não é o ideal na altura para vocês terem uma ideia nos anos 90 as pessoas tinham que primeiro fazer um treinamento de voz e às vezes havia uma coisa por exemplo o Dragon uma empresa que entretanto foi comprada por esta por a empresa que nos ajudou a fazer isto em que nós tínhamos de estar uma hora meia hora a falar para um sistema para ele aprender a nossa voz isso hoje em dia já não é necessário mas na altura era e portanto nós tínhamos ali um sistema que não era necessário fazer treinamento nenhum em contrapartida portanto era suposto ser um fantástico funcionar sempre e funcionava se vocês estivessem aqui pegavam no telemóvel telefonavam para aquele número e diziam diz-me por favor quanto dinheiro que eu tenho na minha conta literalmente assim diz-me quanto dinheiro que eu tenho na minha conta ele percebia tudo se estivesse neste tipo de ambiente se vamos levar estas pessoas para uma zona lá fora com ruídos de trânsito de carros de comboios e autocarros não funcionava tudo outra coisa que nós juntámos na altura foi se eu estiver a solutrar há palavras letras que são muito parecidas se eu disser B e P num telefone nem nós humanos conseguimos perceber por isso é que às vezes repita por favor quando nós dizemos o número o número de telefone quantas vezes é que nós conseguimos dizer a primeira pensam bem quando vocês estamos a telefonar alguém a dizer o número de telefone há sempre aquela há uma negociação há um diálogo tipo desculpe 9, 3, 8 desculpe vai ter que repetir outra vez 3, 8 as máquinas não fazem isto facilmente porque podem fazer mas na altura pelo menos há 20 anos não faziam isto e portanto lá está a experiência total do utilizador era o todo não era que atrás as coisas no back office funcionavam maravilhosamente bem a experiência é eu numa estação de comboios não consigo utilizar este sistema eu se tiver uma conta com um B ou então se por exemplo precisar dizer A não desculpe não é A por exemplo A e K é muito parecido ao telefone há muitas letras tem estes pares é difícil F ou S ao telefone é exatamente igual os sons sibilantes desaparecem e parece não se percebe a diferença entre um F e um S portanto o reconhecimento de voz tinha vantagens mas não tinha vantagens para tudo e aqui já era algo que afetava imensamente os clientes ou entregando no caso de talão continente vamos ver um pequeno vídeo isto é giríssimo Ah, eu adoro se ter recebido adoro encontrar tudo o que preciso adoro os preços baixos adoro escolher adoro esta contabilidade esta postura adoro as novidades e as promoções mas o que eu posso ter visto mesmo é se ver na hora de pagar e chegou o nome continente todas as suas compras ainda mais compras adoro o pessoal da nova pressa falou que ganhou para comprar tudo o que quiser o cliente adoro adoro dinheiro não tem crédito só o movimento este talão foi algo que eu desenvolvi eu normalmente não programei mas fui eu o gestor de projeto deste talão isto foi o precursor do atual cartão continente em que ao invés de termos um cartão que juntava estes vales todos estes valores tínhamos um talão que depois tínhamos que utilizar inteiramente na próxima compra este talão foi vendido entre aspas foi mostrado na televisão a 12 euros e estava toda a gente de chegar à loja mortinho para ir buscar os talões de 12 euros era maravilhoso o problema é que no início a primeira vez que se fez esta promoção as promoções saiam 5 cêntimos cada vez 10, 15 sei lá alguém comprava um iogurte num pacote de iogurte saiam 5 cêntimos e as pessoas literalmente rasgavam os talões à frente dos colaboradores da loja era muito aborrecido isto tinha alguma coisa a ver com a programação? zero bem tinha a ver com a programação na área comercial diferente certo? foi só um ano depois isto foi em 2002 na altura do Mundial Futebol Japão Coreia havia concorrentes a fazer coisas com o talão com talões a valer 600 euros loucura total também sabe aqueles televisores de retroprojeção que se via nos mundiais que a gente comprava no Mundial nos olímpicos a moto compra televisões grandes na altura havia uma concorrente tinha um televisor espetacular que custava 2 mil e tal euros e tinha um desconto enorme mas eram 600 e tal euros que valiam o talão daqueles claro não fazia sentido nenhum pelo menos na minha opinião não faz sentido nenhum nós mostrávamos uma coisa de 12 euros mas era suposto ser ilustrador só que as pessoas vêm anúncio após anúncio 12, 12, 12 chegando a determinada altura que aqueles que chegam à loja só querem 12 não querem ver lá 12 cêntimos portanto este é um exemplo que é nós não devemos criar falsas expectativas aos nossos clientes outro ponto ainda vales galpo foi um ano depois em que os vales nós começamos a emitir vales nas lojas de continente para ir gastar na galpo na galpo emitiam-se os vales para voltar ao continente hoje em dia já não é assim basta o cartão mas na altura havia vales ouça aquilo era espetacular então vocês aquele código por exemplo uma coisa que me orgulho muito bem foi ter desenhado este código aqui um código único com uma check sum todo espetacular eu nunca tinha visto um check sum na vida em 21 foi mesmo giro foi espetacular adorei foi um desafio lá está eu não programei mas desenhei a coisa toda resultado as pessoas adoravam isto por outro lado toda a gente se confundia com os talões tipo havia pessoas que guardavam talão que vinham do continente para ir para a galpo mas depois portanto tinham um talão que supostamente tinha sido emitido no continente mas depois chegavam a galpo e davam de volta o que tinha sido emitido na própria galpo portanto não funciona nós tínhamos talões de A para B de um tipo e outros de B para A de outro tipo mas as pessoas confundiam tudo portanto aquilo que para nós parecia simples porquê? porque nós estávamos tão embranhados no sistema do início ao fim afinal não era assim tão simples as pessoas nem todas percebiam isto atenção isto foi um êxito foi espetacular houve também anúncios na TV não tão gires como o anterior mas houve anúncios na TV e portanto isto foi de facto algo que mudou tanto que ainda hoje temos a galpo hoje em dia o sistema de fidelização deles é feito em parceria com o continente é porque isto funciona muito bem mas esta parte dos talões não funcionou tivemos que alterar isto lá está isto tem alguma coisa a ver com a programação? zero mas é algo que se nós quisermos ter a certeza que as coisas que nós fazemos funcionam temos que fazer isto então a grande questão é isto é normal? eu digo que sim eu digo que é mesmo normal nós passamos horas e horas à frente dos nossos computadores quando eu programava tinha uns CRTs enormes eu fiquei todo contente quando uma vez me arranjaram de 15 polegadas uau espetacular 15 polegadas CRT era mais profundidade do que largura mas pronto e agora não agora fininhos uma coisa maravilhosa e tal portátil e a gente passava horas no código era espetacular eu lembro-me perfeitamente a primeira vez quando eu era aprendiz de programador e que me disseram Arberto então vais deixar de ser programador durante 6 meses e agora vais para o suporte e eu o quê? para o suporte sim vais para o suporte vai ser espetacular e eu não estás louco vou dar um pedido na cabeça eu não venho cá na segunda-feira não me esquece não não vais ver que vais adorar e olha espetacular poder falar com o cliente final sobre aquilo que eu estava a fazer até ali e dizer Arberto nós não queremos isto queremos uma coisa completamente diferente é espetacular é o melhor feedback que a gente pode ter é falar diretamente com o cliente final porque o cliente final é o verdadeiro reality check hoje em dia meus caros já não é só programação se nós quisermos fazer as coisas como deve ser devemos falar com os utilizadores devemos falar com os donos de negócio devemos falar com os nossos colegas também porque isto pode afetar os nossos colegas como no caso das caixas de self-checkout devemos falar com os marketeers com uma alta da comunicação interna e externa e imaginei olhem tudo à volta e é mesmo se isto para não estar a demorar muito mais tempo a questão que eu queria que vocês vos deixassem aqui é só este slide olhem não só para os vossos clientes não olhem para os vossos clientes diretos só nem para o cliente final só olhem para tudo para 360 graus à vossa volta porque é assim que vocês quiserem se quiserem fazer alguma coisa que chegue ao consumidor final bem tem que preparar as coisas bem para que as coisas sejam de facto bem feitas mas depois mesmo que não sejam bem feitas tem que estar ser capazes de rapidamente corrigir aquilo que vocês possam ter feito que não estivesse assim tão bem como isso se vocês não fizerem isso mais tarde ou mais cedo o projeto pode falhar vocês sabem qual é a porcentagem de projetos de sistemas de informação que falham? os números variam mas toda a gente diz que é mais de metade metade do nosso trabalho vai ao lixo e não é só a gente receber o dinheiro a fatura está pago e não temos que nos preocupar é que depois pode não vir um segundo projeto ou então pode acontecer outra coisa que é eu tenho o meu projeto tenho o meu tenho o meu orgulho as coisas funcionam mas depois pensar que apesar de me terem pago metade do meu tempo do meu esforço foi para o lixo não deu em nada este 50% nunca vai ser para zero ao contrário o sucesso nunca vai ser 100% mas podemos claramente aumentar se estivermos atentos a tudo o que se passa à nossa volta portanto eu escolhi para o último slide este é preto e branco só com o número olhem para as coisas à vossa volta e vocês vão perceber como é que as coisas funcionam sem os nossos próprios preconceitos como programadores que estamos um bocado agarrados ao nosso ao nosso ao nosso ecrã e metodologias de trabalho como ainda há pouco estávamos a falar sobre o Scrum são fantásticas isso funciona mas abram mais design thinking espetacular mas sabem o que? só está virado para o cliente design thinking não chega não chega porque nós é quem manda e estas pessoas todas pelo caminho se estas pessoas todas que são os nossos clientes nossos internos nestas próprias empresas se estas pessoas não estiverem todas envolvidas até o advogado o nosso cliente final provavelmente ele não chega lá porque se nós podemos estar a pisar em muitos caldos até chegarem lá as coisas no caso do soft checkout se nós não tivéssemos incluído pessoas destas equipas todas o projeto não tinha arrancado sequer arrancado quanto mais ser feito nós temos que garantir o facto que as coisas funcionam a todos os níveis 360 graus e agora acho que podemos ter algum tempo a perguntas e respostas é isso? obrigado pela vossa atenção espero que tenham gostado Obrigada.